Pelo PSOL do Rio de Janeiro, nobre deputado Chico Alencar. Obrigado, presidente. O PSOL registra a nossa presença no ato de hoje no Senado Federal de lançamento da anticandidatura da professora de direito, jurista, professora Beatriz Vargas, que tem um currículo acadêmico louvável, jamais copiou sem dar crédito nenhum outro autor, do mundo jurídico, que tem uma visão progressista, um nome respeitado e apresentado por um conjunto de mulheres lutadoras contra o patriarcalismo e machismo e que certamente não iria para o Supremo Tribunal fazer o papel de defensor de qualquer réu e sim agir com independência. Tudo que o Brasil precise, que pelo visto, não está sendo encaminhado e não será homologado pelo Senado. Por fim, deixo nos anais da casa o artigo meu publicado no blog do Novo. A voz do Brasil. Obrigado.